Olá, sou a Amanda Camargo Santos, docente do curso de graduação em enfermagem, estudante bolsista de iniciação científica do PROIC DPG, UNB, com agência de fomento CNPq. Estarei apresentando o trabalho intitulado Teoria do Conforto de Colcavo, uma revisão de escopo, sob orientação da professora doutora Diana Lúcia Moura Pim, colaboradora Lina Xavier de Souza. O conforto possui significados diferentes entre as pessoas e possui variabilidade, conforme as realidades vivenciadas. Buscando a literatura sobre esse conceito, de forma geral, não há um consenso. Pode ser compreendido como estado de equilíbrio pessoal e ambiental, sendo abordado como uma necessidade humana básica. Catherine Colcavo apresenta como resultado desejável dos cuidados de enfermagem, que se constituem uma residência imediata e unística de fortalecer-se, graças à satisfação de suas necessidades de alívio, tranquilidade e transcendência nos contextos físico, psicoespiritual, ambiental e sociocultural. A prática do cuidado de enfermagem promove o conforto nas situações clínicas de forma geral em qualquer fase de desenvolvimento, criança, adulto, idoso, bem como no processo de saúde e doença. O objetivo deste estudo foi identificar a aplicabilidade da teoria do conforto de Colcavo em situações clínicas. Trata-se de uma revisão de escopos seguida a metodologia recomendada pelo Instituto Joana Briggs, desenvolvida em seis etapas, em busca dos estudos que foi realizado em janeiro de 2021 nas seguintes bases de dados, por BIMED para Medline, SINAHI e Linux. Seleção dos artigos incluídos foi realizada por dois revisores de forma independente e um expert para resolver os casos de conflito. Quantos resultados? Identificamos inicialmente 290 artigos e no final incluímos 33 artigos, isso de acordo com o diagrama de fluxo do Prisma. Resultados apresentados por meio de síntese narrativa, conforme o Prisma SCR e Checklist, inicialmente foi apresentada a visão geral dos artigos incluídos nesta revisão, direcionando para como a teoria do conforto de Colcavo vem sendo abordada da literatura. A partir do diagnóstico dos participantes foi identificada diversas situações clínicas. Essa tabela apresenta algumas características dos estudos incluídos, a maioria foi publicada no Brasil, tendo 13 artigos. A situação clínica que identificamos foram os pacientes oncológicos, cardiopatas, com doença renal crônica, pós-operatório, esclerose múltipla, epilepsia, neurocirurgia, pacientes de emergência com infecção urinária. Quatro estudos mencionaram tipos de conforto alcançados com as medidas de conforto e intervenções realizadas, representadas por um alívio, tranquilidade e transcendência. Isso foram conduzidos em unidades de terapia intensiva, profissionais de enfermagem de doença na pandemia COVID-19, pacientes de quimioterapia antineopásica submetidos a tratamento ambulatorial e internação no serviço de neurocirurgia. Foram apresentadas medidas de conforto para aliviar os desconfortos sentidos pelos indivíduos, as quais foram categorizadas de acordo com as dimensões do conforto de Ketan e Klochaba, física, psico-espiritual, sociocultural e ambiental. Na dimensão física, foi mencionada em 16 artigos, com o livro da dor com medidas farmacológicas e não farmacológicas, cuidados gerais de enfermagem. A sociocultural foi mencionada em 15 artigos, com informações de crescimento acerca do tratamento de saúde, atividades para distração, aconselhamento, conversas. A dimensão psico-espiritual foi mencionada em 14 artigos, apoio espiritual dos profissionais de enfermagem com bom humor, fornecimento de informações pelos profissionais da saúde para reduzir a ansiedade e a intenção, e o ambiental em 8 artigos, com alteração de características ambientais, como ruído, móveis e luminosidade, realização de termos entre equipos multiprofissional, entre outras medidas. Dois artigos utilizaram alguns instrumentos em termos específicos para avaliar o conforto dos participantes das pesquisas realizadas, por exemplo, questionada de conforto ao final de vida para pacientes com câncer, questionada geral de conforto de cocavo para pacientes imediados de serviços de neurocirurgia, instrumento de avaliação de conforto político em procedimentos pediátricos, teve conversa de conforto, contatos de telefones, aplicação do processo de enfermagem, tempo de cimento, pacientes cardíacos, entre outros. Verificamos a partir dos resultados dos estudos que a teoria do conforto de cocavo aplicava a pacientes oncológicos, cardiopatas, com doença renal crônica, entre outras situações clínicas, e nos contêm de internação, acompanhamento hospitalar e domiciliar, para promover conforto ou de vida independente da sua condição de saúde. Identificamos que os estudos relatam mais o conforto na dimensão física quando comparados às outras dimensões. Os contextos de aplicabilidade incluem a saúde da criança, da mulher, do adulto e do idoso, cuidados planeativos, urgência e emergência, melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros e atenção à saúde da comunidade. Portanto, a teoria do conforto é uma teoria de médio alcance e de fácil aplicabilidade na prática clínica, promovendo a melhoria na qualidade de vida dos pacientes, com adaptação das medidas de conforto para satisfazer as suas necessidades físicas, ambientais, psicoespirituais e socioculturais. E essas foram as referências utilizadas para a construção deste estudo. Muito obrigada.